Salve, salve, adeptos da Umbanda! Eu sou Rafael Alves, dirigente espiritual do Templo de Umbanda Sagrada Arqueiros do Flecha Dourada, terreiro situado na Zona Norte de São Paulo, em Santana. E hoje nós vamos responder mais uma pergunta no Respondendo os Adeptos. No Respondendo os Adeptos de hoje, antes de qualquer coisa, se você é novo neste canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no botão inscrever-se, ou se você está vendo pelo celular, de ticar o sininho aí para poder receber notificações sempre de novos vídeos aqui no canal. E hoje vamos responder a pergunta do irmão Mário Fidel. Ele pergunta, o animismo seria, fazendo uma comparação distante como uma auto-hipnose? Veja bem, meu irmão, animismo vem da palavra ânima, que é alma, certo? Quando estamos falando de animismo dentro da incorporação, significa que nossa alma, ou seja, nosso ser, ou seja, nós mesmos, acabamos interferindo dentro da incorporação. Isso é bom ou é ruim? Muitas pessoas dizem que é ruim, mas isso é natural. A questão é o quanto você interfere, aí sim vai medir se é bom ou é ruim. Porque se for 90% você, você não está fazendo uma prática de incorporação de maneira positiva. Você está influenciando muito mais do que recebendo a intuição do guia que está ali presente com você. Agora, o que a auto-hipnose tem a ver com o animismo? Bom, o que a auto-hipnose tem a ver com o animismo? Nada! Porque você, que é o responsável por influenciar ou não durante a prática de incorporação, se você vai trazer esse animismo presente ou não. Entende? Quanto mais você influencia dentro desse momento de incorporação, mais animismo você está praticando. E a hipnose é o que? Foco e concentração. Logo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que, na verdade, a hipnose iria auxiliar é estar mais incorporado. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, influenciar menos de maneira anímica dentro da incorporação. Se você está focado e concentrado dentro do contexto energético do seu guia, mais forte sua incorporação estará e menos presente o seu animismo fará parte disso. Consegue entender? Lembre-se, para quem já está me acompanhando nos primeiros vídeos sobre hipnose, hipnose é foco e concentração. Se você é novo nesse canal e você não sabe ainda sobre o que é hipnose, que eu venho falando por aqui, clica aqui no cartão que você vai conhecer um pouco sobre essa técnica de hipnose, que eu estou estudando dentro do nosso contexto religioso umbandista. Então, eu espero que tenha ficado clara essa resposta para você, meu irmão. A hipnose, a auto-hipnose, nada tem a ver com o animismo, a menos que ele seja tão focado nele mesmo e não focado no guia, que você acaba praticando essa auto-hipnose, certo? Então, se você está vendo esse vídeo e gostaria de fazer alguma pergunta sobre umbanda ou sobre hipnose, deixe aqui nos comentários a hashtag RA e a pergunta na frente, que eu vou selecionar a sua pergunta e irei responder aqui. Espero vocês num próximo vídeo. Axé!